salve rapaziada voltando aqui com o detonado de fatal flame 2 galera beleza lembro de vocês sempre daquela checada na playlist e vamos lá né fazer o que né tem muito que se fazer a não ser jogar bora boneca, bora caramba velho, tu acredita? esse jogo aqui é fogo cara, eu olhei pra porta agora tem uma luz lá na rua lá de alguma coisa uma árvore sei lá que fez uma sombra projetou uma sombra na minha porta ali mano, quase que eu pulei agora velho, esse tipo de jogo não é muito bom ficar jogando saura não mas e o que né ui não acredito não cachorra subiu não foi o que foi mulher? o que foi mulher? o que foi mulher? se é o que foi mulher? né o que foi mulher? insta vc o que foi mulher? Porra Fechado aqui, mano Porra Porra Puta merda, mano Tem o cadáver ali, mano Dá mais uma machucada, mete o pé daqui Cadê uma saída daqui? Ué? Caramba Nossa, a parede, tipo A porta, parece a parede Olha os sons do jogo, mano Só para aterrorizar Na moral, galera, vou ser sério com você Já estou cagando já, mano Já estou num cagaço danado aqui, fi Porra, alguma coisa aqui Que a mulher, a menina não quer sair daqui, velho O que aconteceu? Houve alguém aqui Tem alguém aqui, parece que ela falou isso Ah, deve ser aqui dentro Mano, foda Não, e eu já joguei essa parada, eu sei que vai dar ruim, mano Eu estou indo lá Tipo, tu sabe que vai dar ruim, mas tu está indo lá ver Tá ligado? É fogo, mano Ui Esse lugar... Esse lugar é estranho Muito O controle está tocando, está batendo em um coração Vibrando em um coração Então, essa é a câmera obscura Saiga É necessária O que é que ele foi? É necessária Outro . O que foi? O que é isso? Eu não posso acreditar. Então é verdade. Esta coisa é muito perigosa. A câmera obscura. O que foi isso? O que foi? Tem alguém aqui? Parece que tem alguma coisa andando. É sério isso? Operação básica da câmera. Veja... Vá a frente. Veja... Vá... Vá... Vá! Vá... Vá... Vá! Tor! Tor! Por que? Está saindo! Vamos! Vamos sair daqui! Vamos! Trancada essa porra! Oh, Raman! Neo, olha! Mano, tem fantasma aqui ainda? Obrigado. Aí revelou um... parece um... sei lá, um poço não, parece uma caixa, um barril, não sei, um baú, seria? Diferente lugar, um diferente lugar na foto... Vamos lá escolher, para cá não tem mais nada a ver. Tem alguma coisa aqui, mano. Porra! Tem alguma coisa aqui, o sensor da câmera está doido, mano. Ah, caixa. A caixa, né mano? Porra, é essa? Quebrou o celular da porta lá. Vamos lá. Uha! Como? 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 Como é? Aparentemente não tem nada aqui. Vamos embora. Calma, olha. Porra! Tua rápido, não gatilho, parceiro. Ainda não. Ainda não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Porra! Cadê o troço, mano? A câmera mudou de onde tu perde o negócio de vista. A câmera mudou de onde tu perde o negócio de vista. Porra, do tempo não, mano. Passou voado. Ela também se tornou caída aqui. Ela veio para esta casa procurando seu amigo. E então, onde ela foi? Não. Este lugar... Deve ser... Porra... Caramba, meu irmão! Maya? Porra... 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 Não está focando porque ela está na parede ali Não está focando porque ela está na parede ali O que eu estou procurando é o que eu estou procurando? Mia! Eu te esqueci. O que é isso? Não, 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 não. Ai, está atrás de mim. Capítulo 2 Era bonito. Spirit Orb aqui, lá. Olha lá, Spirit Orb é para dar o up na câmera, galera. Galera, eu vou fechando por aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Vou ali e já volto.